Fala aí minha turma, boa! Dã Maridina passando pra convidar todos vocês que nesse dia 26 de janeiro vai ter a primeira prévia do bloco Os Veteranos ali na Praça da Caixa d'Água A partir das 11 horas da manhã com muita feijoada cerveja gelada ao som de paredões, viu galera? E a partir das 19 horas há mais festa pra turma curtir Tá todo mundo convidado!